Eu comecei, quando soube esse concurso, em janeiro, posso dizer tranquilamente, foi o concurso que eu mais estudei na minha vida. Foram três meses, acho, de trabalho intenso, estudo profundo, para poder tentar entender esse universo que é absolutamente desconhecido para nós, é uma coisa quase imaginária, poucas pessoas já tiveram essa possibilidade de ir lá. E, efetivamente, é um continente que começa onde o mar se congela. É uma condição muito distinta das que a gente tem enfrentado em outros projetos. Por isso, talvez seja tão fascinante, porque talvez uma coisa que me dê tanto prazer fazer arquitetura é ter essa consciência de que a gente não sabe quase nada, e essas possibilidades de projeto são oportunidades fantásticas de se debruçar, estudar e aprender mais um pouco sobre o ofício. Está passando isso? Bom, eu queria começar pela equipe. Quando você não sabe nada, você estuda, e quando você realmente não sabe nada, precisa estar bem acompanhado. Esse projeto, ele é de autoria do escritório, minha, do meu sócio, o Marcos está aqui, a Letícia, e de um escritório chileno, chama Arquizê, que é a arquitetura de zonas extremas. Já vou mostrar o trabalho deles. Eles têm várias construções na Antártica e uma experiência fantástica. A gente aprendeu muito, eles vieram pra cá, passaram uma semana com a gente trabalhando. E foi uma experiência extraordinária, porque faz muita diferença quando você trabalha com alguém que já enfrentou construtivamente o desafio. Além disso, a gente teve uma equipe de colaboradores bastante grande, hoje está aqui a Juliana, a Sabrina, que nos ajudaram. Mas, dentro disso, a gente teve uma equipe de consultores que, para a gente, foi fundamental. São três escritórios de Barcelona, um que ficou com a coordenação desses projetos todos, eles estão aqui no Brasil já trabalhando há algum tempo, que é o 4G Barcelona, o Bona em Passa, que cuidou da estrutura, questões logísticas, e o pessoal do PGI, que tratou com todas as outras engenharias, inclusive os ensaios de túnel de vento. Além disso, a gente teve a consultoria de um escritório, que é o Front, especializado em fachadas, e que nos ajudou para entender todo o desempenho da pele, e principalmente dos vidros. E, por último, uma série de consultores gaúchos que nos ajudaram na parte de sonografia, a entender como funciona os laboratórios, pesquisa, como funciona o dia a dia, e o pessoal da FURGES também que nos ajudou na parte de resíduos, que também é uma condição fundamental. Eu estou contando isso porque, no fundo, quando você está bem acompanhado, você fica mais tranquilo, você começa a perceber que, de fato, o desafio é muito grande, mas também é possível de ser feito, desde que você aborde isso de uma maneira disciplinada, técnica e consequente. Eu acho que uma das primeiras coisas que, de fato, a gente aprendeu é que a Antártica não aceita enfrentamento, é só adaptação. A sua única opção em relação é você se adaptar às condições oferecidas. E, dentro disso, talvez seja o projeto, certamente, o projeto mais exigente que a gente já enfrentou, porque, além das condições climáticas, que são extremas, há o Tratado Antártico, que foi de 1995, que é a última revisão do tratado, impõe restrições construtivas de uso, desempenho energético, que são uma condição fundamental. Então, você tem pelos dois lados uma imposição de questões que são superimportantes, serem sempre consideradas. Mas, essa é a Antártica, a Nádia tinha mostrado, a gente está aqui, do lado da... Essas aqui são as novas últimas estações. Então, quando você não sabe, você vai estudar. Então, você vai estudar os outros para saber como é que as pessoas acertaram, erraram e o que pode ser feito. Então, todos esses pontos são as estações que a gente estudou, são as feitas nos últimos dez anos, com exceção... Os americanos estavam mais tempo, mas estão com estação nova. Aqui, efetivamente, é onde é o Polo Sul. Então, quando você começa... Bom, essa é a Estação Antártica, que a diferença, a contribuição, é o incêndio, a falta do incêndio. Morreram dois brasileiros, tentando conter as chamas. 70% da estação foi destruída e totalmente comprometida em relação ao uso. E aí, a gente gerou análise tipológica, a gente estudou profundamente cada estação. Está aqui da esquerda para a direita, é do Polo Sul para até a latitude 60. Então, os chilenos que trabalharam estavam no 80, enfrentando condições muito mais inóspitas que a gente. Então, a primeira coisa é perceber que você, em uma condição subantártica, você tem tremendas vantagens em relação a quem efetivamente está enfrentando somente a calota polar. E as vantagens do Brasil é estar ao lado do mar, quer dizer, você consegue chegar com transporte com facilidade e mais barato, você não tem uma dependência exclusiva do avião, e você tem dois lagos, que isso é uma fortuna na Antártica, você ter a disponibilidade de água. Porque em todas as outras estações, grande parte da energia gasta é para a obtenção de água potável. Então, além disso, a gente começou a estudar relações de metros quadrados por habitante, inverno, verão, quais são as relações, porque, quando você coloca um programa, na realidade, você precisa ser crítico em relação a ele. Aquilo não é uma lei, mas é um enfrentamento que você precisa interpretá-lo como resolver. E a gente não tinha certeza se o que estava sendo colocado era conveniente ou não. E uma das maneiras, você começa a pensar, qual é a relação de espaço técnico, espaço habitável, espaço de pesquisa, e assim por diante. E você começa a perceber que cada uma tem uma relação, uma solução muito peculiar em relação à cultura, ao local, e às condições que se imaginam o uso e a ocupação. Depois, uma coisa que nos interessava é entender a questão dos alojamentos, porque isso gasta uma superfície, representava para uma superfície muito grande da estação. E as condições colocadas pelo edital eram de oferecer umas condições de hotel cinco estrelas para o alojamento brasileiro, sem desmerecer os marinheiros e os pesquisadores, mas, comparado com as outras estações da Antártica, era um padrão de habitação não usual, para os chilenos isso era um resort, mas vocês querem fazer um resort? E, obviamente, a gente tendia um pouco a demanda, por que isso ou não, mas uma das grandes diferenças, eu acho, é que o Brasil, de fato, tem uma estação Antártica, que é diferente das bases Antárticas, as marias são bases Antárticas, onde, apesar da pesquisa, o domínio é militar. Todas as estações chilenas são bases, não são estações. Há pesquisa, mas o domínio ou é do exército ou é da aeronáutica, a marinha tem menos influência no caso chileno, não sei por quê, mas as duas, inclusive, têm pouca relação entre si, de apoio, logístico, inclusive. Muitas vezes o exército chileno subcontrata outras empresas, não a força chilena, para fazer uma disputa interna. E esses são nossos parceiros, que é o Paul Taylor, que é escocês, e o Marcelo Bernal, que é chileno. E uma das primeiras coisas que a gente, digamos, deu uma tranquilizada na gente, foi, ele falou assim, Mário, mas você sabia que Edimburgo fica praticamente 60 norte? É 56 norte, Edimburgo. Então, eu falei, bom, se os escocês conseguem sobreviver e construir, também não deve ser tão difícil. Obviamente, eles têm o uísque a favor, mas isso a gente consegue, talvez, equilibrar. E a outra coisa é que os parceiros americanos enfrentam, já tinham passado, enfrentado o tema de grandes janelas de vidro, de grandes panos de vidro, a menos 40 no Canadá. Quer dizer, as cidades no Canadá que enfrentam menos 40 graus. Então, você enfrentar menos 25, quer dizer, não era um desafio técnico inalcançável, o que nos permitia imaginar aberturas mais generosas em vários lugares. Esse projeto é belíssimo, tinha um custo baixíssimo, é impressionante, tem 10 anos, está funcionando em uma condição muito mais inóspita que a estação brasileira, essa é a estação polar tenente Arturo Parodi, da Força Aérea Chilena, e eles construíram isso em pouquíssimos dias. A grande questão aqui é essa área de transição. Uma coisa, a gente teve, além daquela equipe, a gente teve alguns outros construtores, por motivos que não queriam aparecer, um deles foi, a gente teve o grande privilégio de poder conversar duas vezes com o Amir Klink, ele estava envolvido com outras equipes, mas ele, de uma generosidade tremenda, extremamente interessado com o assunto, a gente, por cabalheirismo, por ética, a gente se restringiu a conversar com a questão do embarque e desembarque, a questão logística do navegador. Não quisemos entrar no tema da estação, não seria correto, e ele também não viu, ele viu posteriormente só o que a gente produziu, ele estava muito curioso, mas foi fantástico, porque você começa a entender, ele visitou outras estações, assim como os chilenos visitaram várias outras estações, que já tiveram várias vezes, além do que eles construíram, e os dois, coincidentemente, falavam do efeito submarino, quer dizer, que todas as estações visitadas são extremamente claustrofóbicas, são fechadas e não se relacionam com o exterior. Então, o Marcelo, que nesse momento estava em Atlanta, e está fazendo doutorado lá, e por Skype, quase diariamente, a gente conversava e falou, Mário, uma contribuição que poderia ser feita é entender que hoje a única relação que existe, você está na Antártica, você está dentro ou está fora. Quer dizer, não existem áreas de transição. Essas áreas de transição, a gente já experimentou e funcionam. Isso daqui, a menos 30 graus, não tem calefação nenhuma. Quer dizer, isso reduz, só por cortar o vento e estar isolado, a um ganho de 20 graus de temperatura. Quer dizer, eu, com menos 30 lá fora, eu consigo estar menos 10 aqui, parece muito, mas você não sabe como é reconfortante você estar em um lugar que não é exprimido, você pode andar, você pode fumar um cigarro, se você quiser, e tem essa condição de transição entre o que é o dentro, que é sempre muito compacto, e o fora, que grande parte do tempo é inabitável. E a gente apostou muito nessa ideia e em cima dessa experiência dos chilenos. A gente passou por outras coisas, inclusive 30 de janeiro. Depois dos primeiros estudos, obviamente a influência da Hale, que é a estação inglesa, que é em formato de trem, parecia interessante, inclusive pela questão topográfica que tinha a situação. Depois passamos por, estudando a estação indiana, começamos a entender a potencialidade do container como elemento de infraestrutura, e começamos a testar a possibilidade de termos dois andares, mas não funcionava, não estava, existiam outras questões, que espacialmente, internamente, era muito pobre o projeto. A gente resolvia, mas não atendia. E aí vem a questão do que a gente começou a brincar, da Avenida Brasil, que a gente acabou chamando, depois, no Passeio Brasil, a gente achou que ia apresentar alguma coisa no Rio de Janeiro, chamando a Avenida Brasil, certamente a Globo ia achar que era plágio, alguma coisa assim, em relação à novela. E a gente começou a apostar muito nessa condição, do elemento que organiza, mas compartimenta. A questão do incêndio, viemos a saber, que é uma questão cotidiana nas estações, nas bases antárticas. Isso acontece com muita frequência. Infelizmente, no Brasil, aconteceu de maneira extrema, mas a condição dos incêndios, por essas condições de enclausuramento, de esgotamento, inclusive, das pessoas, porque as pessoas... Você depende que as pessoas controlem, supervisionem. O caso do Brasil foi um acidente, acaba acontecendo um descuido, um erro tremendo, e acontece. E esse é um ensaio sobre essas possibilidades, entendendo um pouco algumas questões, e chegando a uma sessão que, de alguma maneira, foi muito repetida por várias equipes. É uma sessão aerodinâmica, tem um desempenho bastante satisfatório em relação à coisa. Mas, antes disso, a gente começou... Essas são as primeiras desenhos, e começamos a pensar nessa questão construtiva. Só que uma das coisas... Isso em fevereiro. E uma das coisas que nos preocupava, conversando com todos os colegas que participaram com a gente, era a grande quantidade de peças. Quer dizer, você começar a imaginar que, mesmo no verão, na verdade, a temperatura média no verão é 4 graus, de 0 a 4. Quer dizer, houve a temperatura máxima 14, nesse verão a gente teve 10 graus, teve alguns dias com 10 graus, o que é bastante agradável, de fato. Mas você imaginar que... Isso quer dizer que você tem a todo dia. Tem dia que você não consegue trabalhar no verão. O tempo vira muito rapidamente, você não consegue desembarcar coisas no navio, você perde um, dois dias, porque pedaços de gelo se aproximam da costa, você não consegue chegar a desembarcar. Então, você imaginar que você começa a gerar um projeto que tem uma quantidade enorme de peças, que você começa a criar uma situação de montagem muito sofisticada, e nos parecia um equívoco começar a pensar em... Então, a tendência sempre foi imaginar, obviamente, dentro de padrões que fossem compatíveis com a questão, um número reduzido. Mas o que, de fato, estruturou a proposta foi o raciocínio sobre o desempenho das temperaturas. Esse gráfico, para a gente, é fundamental. A nossa Avenida Brasil, ela se aquece pela infraestrutura, pelo calor da infraestrutura do piso. Não há nenhum outro aquecimento. Isso quer dizer que ela pode chegar, no máximo, a cinco graus, que é extremamente confortável. Então, o que a gente fez é começar a pensar o seguinte. Qual a temperatura ideal para cada ambiente de trabalho? O que pode parecer que poderia gerar um choque térmico para as pessoas, não é. Porque são diferenças razoavelmente pequenas. Mas, se você multiplica isso por uma semana, um mês, um ano, o desempenho energético da estação é brutal. Se você imagina uma temperatura única para todos os ambientes, seria 20 graus, vamos dizer assim. Você começa a comparar com essa possibilidade de você ter as áreas de trabalho a 10 graus. 10 graus, obviamente é frio, mas as pessoas, quando são áreas laborais, quer dizer, 10 graus é uma temperatura muito confortável. Você trabalha de camiseta a 10 graus se você está fazendo um certo esforço físico. E o que a gente imaginava, que todas essas áreas, ao se compartimentarem, todas elas têm bloqueios, você pode isolá-las e permitir que essa temperatura, o desempenho de temperatura, seja o melhor para cada ambiente. E os mais quentes são onde você fica pelado. Quer dizer, o banheiro, as áreas íntimas, onde você tira a roupa, você também tem uma condição de conforto. Então, isso para a gente, houve uma variação de 5, que é a área da Avenida Central, mas basicamente os ambientes de 10 a 22, isso deu uma diferença de consumo de energia absurda, o que nos permitiu tomar uma série de decisões a partir disso, muito ligado, que já foi comentado aqui no desempenho energético. Então, se a gente começar a pensar que no verão tem 64 pessoas e a estação está a todo vapor plena, isso implica, não necessariamente, que ela esteja o seu desempenho funcional o tempo inteiro, 100%, porque isso implica que o pavilhão de laboratórios, à noite, ele pode se invernar. E só você deixar invernando, que sejam 5 horas, 8 horas por dia, durante 4 meses, já é um desempenho energético favorável. Agora, se você pensar que você pode desplugar quase 40% da estação, no inverno, o desempenho energético dispara, o que nos possibilitou conseguir, com 30 pequenos geradores eólicos, mais todos os painéis solares, o desempenho, no inverno, de 97% da energia necessária. Quase não dependendo de outros sistemas de combustível fóssil, muito menos que está sendo substituído, mas de uma maneira muito interessante. Então, todo o raciocínio se estrutura a partir dessa condição, para que permitisse um melhor desempenho. Agora, toda a questão logística começava por isso, quer dizer, poucas peças, fácil montagem e alto desempenho. Isso começa do zero, quer dizer, impacto zero, na tentativa da busca. Eu acho que não existe edifício que não gere impacto. O impacto zero é uma utopia, é um desejo a ser alcançado, mas o que a gente pode fazer o tempo inteiro é chegar mais próximo desse impacto zero. A estação belga, de fato, é exemplar, só que ela só consegue ser usada por belgas monásticos no verão. No inverno, ela não consegue ser fechada. Por que eu digo monásticos? Porque são pessoas que controlam o desempenho energético do edifício o dia inteiro. Então, se naquele dia a estação captou energia, eles assistem televisão à noite. Se não captou energia suficiente, eles têm o gráfico de desempenho, não tem jogo da Bélgica, não tem nada, as pessoas reduzem o consumo de energia. Isso, culturalmente, para o Brasil, eu acho muito difícil. Acho que funciona na Bélgica. Aqui no Brasil, acho que talvez não. Então, essa estação, mesmo assim, ela não consegue, de fato, funcionar. E é uma estação muito pequena. Também tem a vantagem da estação de 400 metros quadrados. É uma estação muito pequena comparada à estação brasileira. Então, a gente compreende um pouco isso. Para que levar a fundação ou o contrapeso do Brasil? Que a gente leva a gaiola e usa pedras locais para fazer de laço. Na realidade, não é a fundação, é o laço. O problema da história toda é que isso não saia voando. E a gente utilizou alguns benefícios da aerodinâmica para isso. Então, esse é o processo de montagem. E a gente imaginou esses guindastes, que também tem com esteiras, e são muito usadas nos portos. Em Hamburgo, por exemplo, o porto, essas coisas trabalham a menos 20, às vezes, em Hamburgo, na situação de inverno. E a gente imaginou que isso poderia ser levado e ficar lá à disposição da estação. Inclusive, porque uma coisa que chamou a atenção é que o digital solicitava ou dizia que a pele do edifício deveria resistir a, no mínimo, 10 anos. E as partes internas, 40 anos. Quando você começa a pensar nisso, é que, primeiro, você fala assim, bom, é que talvez eles saibam que você não vai arranjar nenhum fornecedor que garanta a peça por mais de 10 anos sofrendo ventos frequentes de 180, 160. E os cálculos a gente se usou com mais de 200. Então, isso implica que deveria existir uma possibilidade de substituição da pele, mas também das infraestruturas. Porque nada garante que hoje o que se usa de equipamento para a investigação seja o mesmo daqui a 10 anos. Essas coisas, às vezes, precisa ser uma certa flexibilidade. E o que a gente imaginou dentro desse processo é gerar uma mesa, uma mesa técnica onde tudo está nessa mesa. Quer dizer, não tem nada acima, tudo é, inclusive, o aquecimento é insuflado de baixo, porque o próprio consumo de energia é menor. Se você insufla o ar quente por cima, você gasta mais energia do que para baixo, porque o ar quente sobe, não desce. Então, o que precisa é você manter uma área aquecida de 1 a 80, 2 metros, acima disso, não precisa estar com o mesmo aquecimento. E o que a gente faz é que todas as partes hidráulicas da estação estejam dentro de contêineres, que depois se abrem. Então, toda a parte de banheiro, bancada, laboratório, cozinha, a cozinha se resolveu em quatro contêineres. Ao todo, 70 contêineres cabiam todas as infraestruturas elétricas, hidráulicas, principalmente da estação. E elas eram plugadas nessa mesa, gerando essa coisa, e aí vinham com divisórios internos, e essa pele, que é autoportante, também na mesma condição, fibra de vidro, polietileno e fibra de vidro, gerando essa coisa. Então, o que nos parecia interessante é que a quantidade de elementos era muito pequena e poderia ser repetida, com exceção da outra, da Avenida Brasil, que tinha, obviamente, outra sessão. E essa é a sequência toda, as questões de insolação. A gente optou por enfrentar transversalmente o terreno, que gerava uma face norte e uma face sul. Essa face sul, a gente compensa com aberturas controladas, zenitais, que permitem equilibrar a quantidade de luz natural quando isso é necessário. E os ensaios de vento, que foram fantásticos, a gente nunca tinha possível pensar ou podido usufruir dessas informações, do desempenho aerodinâmico, onde estão os pontos críticos, que iria acontecer. E, principalmente, a questão, o próprio Álvaro estava comentando sobre essa questão, se você está apoiado no chão, acontece isso, se você está elevado, mas não tem aerodinâmica, também acontece isso, e essa é uma condição um pouco mais ideal. Além disso, há o que se chama efeito Venturi, que é essa condição aerodinâmica que permite que a barriga seja limpada por essa condição. Essa implantação, ela está dentro, a gente mudou, a gente teve a consultoria de um piloto da Força Aérea Chilena, de helicópteros, que já pousou várias vezes na base, e ele considerava que a posição era a pior possível do heliponto. e a gente acabou colocando em uma posição um pouco mais alta, porque, assim, por que era a condição pior possível? Porque a distância era muito próxima, e tudo se resume a isso no final. Talvez esse exemplo, eu falo assim, olha, para eu sair ou pousar verticalmente, o meu consumo de energia chega a ser 80%, 60% maior, e o meu desempenho de carga cai 80%, 60% ou 80%, eu gasto 40% de mais energia, meu desempenho de carga cai 60%. Se eu consigo ter mais deslocamento horizontal, eu tenho um consumo de energia menor. Então, quer dizer, até numa condição dessa, tudo se leva ao extremo do desempenho da energia, quanto se gasta para poder ter o melhor desempenho. Essas são as unidades isoladas, aqui já se vê essa conexão melhor, essas são as plantas, a parte operacional a gente resolveu em dois pavimentos, garagem, todas as partes mais funcionais. Aqui está uma parte social, uma parte de alojamento, que essa seria desligada no inverno, e essa aqui seria a funcionaria ano todo, com a cabine do chefe de estação para cá olhando o controle do tomar. O amigo Kling comentou uma vez que demoraram seis horas para perceber que tinha encalhado o navio na Bahia, porque era tão fechada a estação e o comandante não tinha visibilidade e ninguém viu, passou seis horas, ninguém viu, de um dia, durante o dia, que tinha o navio encalhado. Então, essa solicitação era um pouco por isso, do edital, e aqui o pavilhão de laboratórios. Essa é a tal da Avenida Brasil, a temperatura de cinco graus, um espaço generoso, isso tem, a gente tem experiência, nossa arquitetura, Paulo Mendes tem feito isso tremendamente, obviamente em outras condições e com outras funções, mas a gente achou que poderia funcionar principalmente com essa área de descompressão e com todas essas janelas foram ensaiadas pelo fronte, são vidros triplos, o mais grosso tem cinco milímetros, aí tem espaços de oito a doze milímetros, quatro, quatro, duas peles, uma para proteger do impacto mecânico e outra para UV, é a zona do planeta com o maior índice de ultravioleta, essa parte social, a cozinha, ali a biblioteca, e tudo, sempre você consegue ver as pessoas passando, uma condição interessante, e sempre com as varandas, porque no verão é extremamente agradável você poder sair, de fato, como a Marina tinha comentado. a outra coisa é que conversando com os americanos e falaram, olha, Mario, o problema das janelas não é o tamanho do vidro, o problema é a quantidade de juntas, quanto mais juntas você tiver, pior o seu desempenho, então, nesse caso, por incrível que pareça, eu preferiria você ter grandes panos de vidro que geram menos juntas que são o problema desse caso, essa área de laboratórios, que a gente imaginou, e o desempenho do quarto, então, essas pequenas variações são bastante bem-vindas, porque a gente vai ganhando e economizando energia, o corredor, o quarto, o banheiro e resolução dos ambientes, essa é a parte social, a biblioteca, e essa é a estação. Essas são as pranchas, só para fechar, elas estão à disposição, quem quiser olhar com mais calma, interessar no assunto, só para fechar com esse corte, que é um corte consultivo, um pouco sintetizava, aqui estão os desempenhos dos vidros, dos esforços, das temperaturas, e aqui está toda a especificação do que a gente considerava que seria necessário. Então, quem quiser ver melhor as pranchas, estão também na página feita. Acho que é isso. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.